Jornal Santo Igual ela não tem, zero ou um, primeira dama Tá comigo e mantém, independente da minha fama Fui parado na blitz e ela entrou com minha grama Na bandidade elite nós dois Deus me livre e rodar de novo, de novo Nós dois já passamos sufoco, sufoco Saímos do fundo do poço, o jogo virou Joga seu nome no meu, nem forma de amor Eu vou fazer seu, não valer a pena O tempo que você perdeu, vem daquela cena Abrir o salão pra você dentro da minha favela Tudo que é milto pode evitar na responsa dela E todo mundo tá ligado, que ela é minha de fé Aí de quem cometeu o pecado, compensa a minha mulher Só ela caminhou comigo quando eu tava perto Só ela sobe na garupa da XLR Tudo, tudo que ela quer, parece até um amudeu Mandei cola pra quieta e CML no seu peito Do lado do preto, que eu ficava com o meio do que Eu me lembro bem Se as putas me deixar sozinho Eu me domino com o meu travesseiro E que por mais que eu rode o mundo Eu me lembro bem Eu me lembro bem Eu me lembro bem E se eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu exogia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me deixa essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu exogia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Se chegou bagunçadamente toda E eu não consigo mais pensar em outra A gente se completa no jeito de agir E seu sorriso timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Então a gente vai dar minha calma De calcinha, com a blusa, nossa onda louca Acaba, nem nos dias sobe chuva, até doente que fuma o carro Ebolado na piscina, nossa onda louca Acaba, nossa onda é infinita Ninguém nunca vai entender Como você consegue ser tão linda Cumpelado na piscina, nossa onda louca Eu me lembro bem Quem perpetual muda essa nossa história hoje? Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu exigia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá seu amor e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu exigia te fez E fazer bem melhor do que seu exigia te fez